Cuidado da sua casa Dela forma como ele tem sido fiel todos os dias em todos os lugares que estou, entende? Eu quero mais que o amor E uma vida atrás Só te perecer Mas tu és o paz que eu posso Em meu céu Oh meu Senhor Jesus Tu és o paz que eu posso Com perfeição a vida Tu és o Senhor Eu quero mais que o amor Eu quero mais que o amor Eu quero mais que o amor A minha vida Eu quero mais que o amor 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 Eu quero mais que o amor